Não te vejo, nem te escuto O meu samba está de luto Eu peço o silêncio de um minuto Homenagem à história De um amor cheio de glória Que me pesa na memória Nosso amor cheio de glória De prazer e de ilusão Foi vencido e a vitória Cabe a tua ingratidão Tu cavaste a minha dor Com a par do fingimento E cobriste o nosso amor Com a caldo esquecimento Teu silêncio absoluto Obrigou-me a confessar Que meu samba está de luto Meu violão vai soluçar Luto preto é vaidade Neste funeral de amor O meu luto é a saudade E saudade não tem cor Eu não sei父 4 Amém E se samba está de luto Amém 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 Amã Amém Obrigado.